Olá, bem-vindo ao mini curso de V-Ray 3.6 para SketchUp e nesse curso eu quero contar para você como você pode melhorar a sua imagem usando apenas alguns parâmetros, alguns comandos aí no V-Ray e gerar imagens como essa, sem gastar tanto tempo e trabalhando com um pouco de reflexão dos materiais, trabalhando com uma iluminação externa através dessa imagem, uma iluminação natural e deixando a sua imagem muito boa, melhorando aí o seu trabalho, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira aula. Muito bem, então eu vou abrir aqui o Asset Editor, que é para entrar aqui nas configurações do V-Ray, tá? E vou fazer um primeiro teste de render, onde eu tenho aqui funcionando a luz do sol e o Environment, que é o céu, tá? Então eu vou fazer um primeiro teste aqui para a gente entender um pouco o resultado, porque geralmente é o que acontece, né? A pessoa abre o V-Ray e já clica aqui no render e aí o ambiente fica escuro, né? Então eu vou comentar um pouco sobre isso. Então vamos lá para o nosso primeiro teste. Olha aí, nossa imagem finalizou o render, tá? Apareceu aqui como terminado e ficou muito escuro, tá? É normal acontecer isso se você chegar, abrir o SketchUp e o V-Ray a primeira vez e clicar simplesmente lá no render sem desenvolver nenhuma configuração. Então eu quero configurar com você aqui algumas coisas. Eu tenho a iluminação do sol e eu tenho a iluminação do Environment, que é o nosso céu, tá? O background estão ligados aí e eu quero trabalhar a exposição. Então eu vou trabalhar aqui a exposição da imagem, vou mudar aqui esse valor, tá? E vou pedir para renderizar mais uma vez aí a gente vê o resultado. Então não estou colocando nenhum ponto de luz artificial, estou só trabalhando com a luz externa, com a luz natural. Muito bem, terminou aí o nosso segundo teste. É claro que ficou agora muito claro, mas já deu para você perceber que trabalhando aí com a exposição você muda a iluminação da sua cena apenas com a luz que está entrando de fora, ok? Poderia diminuir um pouco a exposição, né? Mas ainda tem muita coisa que a gente pode trabalhar dentro do V-Ray. Então é o seguinte, eu vou agora trabalhar com outro tipo de iluminação, né? Que aqui eu só fiz o controle de exposição, eu vou colocar uma imagem externa para fazer a iluminação da minha cena, tá? Então eu estou aqui desligando o sol e vou desligar aqui o céu também e vou aplicar através de uma imagem que eu tenho aqui, tá? É uma imagem que eu mostrei logo no começo, que tem uns prédios ali no fundo, que vai ser o nosso background e ela que vai iluminar para a gente o ambiente, ok? Então vou colocar aqui a configuração, a potência dela, tá? 0.35 e vou trabalhar aqui a rotação da imagem. Então para isso, antes de trabalhar a rotação da imagem, vou colocar o tipo environment aqui que é para preencher o nosso ambiente e eu vou pedir para fazer uma renderização interativa. Pronto, porque com a renderização interativa eu consigo rotacionar aqui a minha textura e eu enxergo o que está acontecendo, né? Pronto, né? Já regulei. Então vou voltar, vou parar a minha renderização interativa, que eu já regulei o meu céu aí e você percebe que essa imagem agora começou a interferir aqui no ambiente e eu vou aumentar aqui a intensidade dela para ela gerar mais luz sobre essa sala, tá? Então vou pedir agora para fazer uma renderização padrão. Muito bem, ó. Finalizou aí a nossa renderização e você percebe que como eu desliguei a luz do sol e eu desliguei a luz do céu e deixei somente essa imagem, então essa imagem está fazendo toda a iluminação da nossa cena, tá? Tive que aumentar um pouquinho aí a intensidade dela porque estava muito baixa, tá bom? Então eu posso agora trabalhar um pouco o tamanho da imagem, né? Para a saída da imagem porque ela está muito pequena e eu também posso fazer uma configuração aí para renderizar com baixa qualidade. Então eu vou te mostrar aqui nessa aba Renderer como eu posso controlar a qualidade da minha imagem. Então se eu quero uma imagem com baixa qualidade, muito baixa mesmo, eu vou usar o Draft ou trabalhar aqui com o LOL. O LOL ele vai também fazer uma renderização com baixa qualidade. E aí eu vou pedir para fazer uma renderização num tamanho específico. Meus tamanhos de teste são de 600 a 800. Então eu vou colocar aqui um tamanho de 800 pixels. aqui ele vai ficar na proporção, tá? E aí eu vou pedir para fazer a renderização com o tamanho de 800 por 478 e baixa qualidade. Então vamos lá para o nosso teste. Olha aí, terminou, está num tamanho um pouco maior, tá? Posso aumentar mais ainda se eu quiser, caso precise fazer uma impressão da imagem. Mas ainda posso melhorar esse azulado, posso corrigir um pouco mais essa iluminação sem precisar ficar renderizando. Mas isso eu vou contar aí na terceira aula, que é onde a gente utiliza aí no Frame Buffer algumas configurações de exposição, de controle, balanço de luz, de contrastes. A gente trabalha aí um pouco melhor essa imagem. Então o que eu quero é trabalhar os materiais e eu vou deixar esse assunto na próxima aula, tá bom? Nos vemos lá, até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.